Aí você chega pro pastor e você fala, pastor, tô fazendo tudo, eu faço de tudo, mas o Espírito Santo não me quer, não é que ele não te quer, é que você tem sido uma pessoa religiosa, você tem se deixado levar por essa falsa sensação de bem-estar, e não tá, você tá com bem-estar, você tá sentindo, mas você não tá vivendo, você não pratica nada, você é cheio de mágoa dentro de você, você não pratica aquilo assim, poxa, o Senhor disse que se eu não perdoar, eu não serei perdoado, então eu tenho que perdoar, você não pensa assim, você só, não, eu tô, eu venho, eu faço, mas você não faz nada, você não muda comportamento, como que você pode dizer que você, e ainda tem aqueles que não mudou em nada, não sacrificou nada, e vem dizer pra gente, ah, eu fui batizada com o Espírito Santo. Só se for com o adesivo do Brás aqui, isso não é o original não, tem o adesivo do Brás. Como assim? Não, é, porque no Brás, né gente, ali no comércio, você encontra tudo que não é original, o Espírito Santo original, ele causa essa mudança, né? O original. O original, sem o adesivo do Brás, causa essa mudança, e essa mudança é notória, ela é evidente, é uma coisa inquestionável, né, quando ele vem. É, e a religiosidade, ela tem esse perigo, né, de convencer a pessoa de que ela recebeu o Espírito Santo, por quê? Ela tem essa falsa sensação, não, eu vou na igreja todo dia, eu leio a Bíblia, e se duvidar, tem muitos que sabem a Bíblia mais do que a gente. Ela sabe a teoria, mas ela não pratica, né, e isso é a diferença. Então, a pessoa, ela acaba se convencendo, não, eu tenho o Espírito Santo, por quê? Porque eu faço, eu tô aqui, tô sempre, eu sinto essa sensação de bem-estar, e uma coisa também que eu vejo que o religioso, ele faz, que entra nisso, ele acredita muito assim, não, Deus é amor, Deus, ele tá assim, ele me ama do jeito que eu sou, mas Deus é justo, Deus é justiça, e a pessoa que ela é religiosa, ela não anda na justiça de Deus, porque ela não muda os seus comportamentos, ela não muda o seu jeito, e tem o outro lado também, né, que a gente tá falando dessa questão do religioso, que ele não faz, ele não muda, mas tem pessoas que ela se, ela é religiosa e ela até muda, mas ela não muda por causa de Deus, ela muda por causa das outras pessoas, eu vou mudar porque a minha mãe vem na igreja, minha mãe, eu tenho que, eu sou a filhinha da mamãe, e minha mãe tem que ver que eu sou uma boa filhinha, então eu mudo, mas dentro de mim eu fico assim, não vejo a hora de eu sair de casa, não vejo a hora de eu ter meus 18 anos, eu ir pra faculdade, porque eu vou fazer tudo que eu quero. E tem aquilo também, né, às vezes acontece até aqui no nosso meio, quando eu digo assim, no nosso meio com jovens, eles vêm pro Força Jovens, se envolvem com jovens da FJU, começam a observar, ah, eles se vestem dessa maneira, eles têm esse comportamento, e aí adota aquele comportamento, aquela mesma maneira de se vestir, de se comportar, de falar, mas o interior, ele tá totalmente dividido, é aquela pessoa que tá com uma capa de alguém que tá na igreja, mas ela tá amando o mundo dentro dela, lá no celular dela vai olhar as músicas, só Deus, vai olhar o que ela curte, só Deus, duas vezes, e por aí vai, ela tá com uma aparência de que tá convertida, mas dentro dela ainda tem um mundo ali, então é religião.